MÚSICA worried about it Because when love comes around comes without a sound that makes all the stars sound When Love Comes Around É a música que iniciou a carreira do College Eleven com a Dino. Ainda bem, né? Ele é cenário de bacala o primeiro videoclip gravado pelo College Eleven Uma das músicas temas do College Eleven Tem essa coisa meio de violão, aquela roda de amigos. A música passa uma mensagem de amor. É como se fosse a trilha sonora dos meus sentimentos, sabe? O Bruno e a Mayra são pessoas maravilhosas, assim, super esforçados, dedicados. O Bruno, desde pequenininho, sempre foi um menino alegre, ativo, sempre rodeado de amigos. É que eu gosto de estar com pessoas que eu gosto, que me fazem feliz e que eu sei que são pessoas do bem. A gente faz uns 10 anos que a gente se conhece, toda vez que se encontra, é risada garantida. É uma amiga que você sabe que vai levar pra vida inteira. Eu sou a maluquinha da galera. Eu sou, assim, aquela pessoa que vai jogar Twister enquanto todo mundo tá com vontade de dormir. A Mayra tem esse brilho, assim, essa meio que inocência. Uma criança que não cresceu, ela é o Peter Pan. O college é uma das minhas paixões, né? Porque foi uma lição de vida pra mim. Eu amo meus amigos, eu amo academia, eu amo minha família. Família é família. E o Bruno faz parte da minha, então... E o Bruno faz parte da minha, então... ... Oh, 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 oh.